Olá, na manhã da passada quinta-feira, durante mais uma emissão do programa 2 às 10 na TVI, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira protagonizaram um momento de tensão no estúdio. Durante a transmissão, Cristina Ferreira deu um severo rasponete a alguns dos comentadores, defendendo firmemente o cunhado Francisco Monteiro. A apresentadora não escondeu a sua irritação, criticando os comentários feitos sobre Francisco e destacando a necessidade de manter o respeito e a ética nas discussões. Cláudio Ramos, co-apresentador do programa, prontamente apoiou o colega. Ele concordou com Cristina e foi além, sugerindo que alguns dos comentadores deveriam ser despedidos devido ao comportamento inadequado. Há limites que não podem ser ultrapassados. Alguns de vocês deveriam ser despedidos por aquilo que dizem, afirmou Cláudio, demonstrando solidariedade com a posição de Cristina e reforçando a importância de um ambiente de trabalho respeitoso e profissional. Este incidente chamou a atenção do público e gerou debate nas redes sociais. Muitos espectadores apoiaram a postura firme de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, argumentando que os comentadores devem ser responsáveis pelas suas palavras e manter um nível adequado de respeito, especialmente em programas televisivos durante a audiência. O episódio no programa 2 às 10 destaca a importância da ética na comunicação, especialmente quando essa ética é para outros. O Cláudio trabalhava com a Maria e quando o Muniz e a Tininha, à falsa fé, fizeram o que fizeram, o que fez o Cláudio? Pois é, pôs o rabinho entre as pernas, calou-se e foi lá fazer o que lhe mandaram, isto é, as patetizes de sempre, desta vez ao lado da Tininha. Mas quando se trata de pregoar ética para os outros, o Cláudio é o maior. Assim também eu. Muito obrigada por assistir.